bem pessoal estou chegando aqui agora trazendo para vocês essa linda bis aqui bis 2013 acabei de fazer uma gravação aqui com o nosso amigo e ele nos informou que está com essa moto aqui para vender então a gente aproveitou a trazendo para vocês agora esse vídeo aqui rápido cidadão está vendendo essa moto moto particular eu vou mostrar para vocês aqui a quilometragem dela moto com pouco mais de 45 mil quilômetros rodado originais está certo pessoal lembrando aqui ele nos falou aqui que recentemente vez a troca dos dois pneus praticamente está 000 ainda está no pelo como vocês podem ver aí nas imagens e também o nosso amigo fez substituição da transmissão dela o que é que isso significa comprou abastecer e andar não vai se preocupar com nada moto toda revisada transmissão foi toda trocada pneus novos também uma moto boa moto de comércio nenhum serviço para fazer tá aí pessoal bis 2013 uma moto com pequenos detalhes de uso mas muito bem conservada viu falar aqui agora com o proprietário da moto bom dia amigo bom dia me fala mais alguma coisa a respeito da moto pessoal essa moto tá com dois pneus novos sai na faixa de 15 dias que foi trocada duas camas de ar nova kit de relação novo é ela bis 2013 na partida 45 mil rodados originais e é uma ótima moto aí para quem quer uma moto de dia a dia tá em uma opção bis 2013 em excelente estado de conservação tá quanto a pedida dela tô pedindo sete mil oitocentos reais mas o valor é negociado negociado você aceita cartão de crédito também a gente desenrola isso aí e troca não só venda só faz venda né deixe seu contato para quem tá interessado é um oito um nove nove dois quarenta e cinco quarenta e um noventa e seis fala com quem com jefferson daqui de bezerro né isso na j6 teto você procura a gente você vai ver a moto tá certo amigo muito obrigado viu tá aí pessoal vocês gostaram que a gente vai interessado liga aí para o nosso amigo para fazer negócio e com certeza vai agradar você viu